Fala galera, eu sou a Thaís, sou membro da equipe do Sneakers.br e toda semana a gente tá aqui na loja online da Adidas trazendo alguma novidade, esse quadro se chama Sneaker da Semana e são sempre uns vídeos curtinhos e você vai conseguir tirar qualquer dúvida antes de comprar online, tem foto e tem vídeo do tênis no pé e tem uns detalhes também, algumas curiosidades e os sneakers dessa semana fazem parte do Jelly Pack, são o Niza High, o Stan Smith e o SL Andridge. Esse aqui é o Stan Smith, um dos grandes clássicos da Adidas, um tênis que tem o nome de um jogador de tênis e que saiu das quadras para o lifestyle. Esse aqui é o Niza High, mais um tênis que veio das quadras, mas dessa vez das quadras de basquete, ele era um tênis para esse esporte e também saiu das quadras e ganhou as ruas. Esse aqui é o SL Andridge, ele vem da família SL de corrida e se tornou um tênis casual e como todos os outros modelos do pack, ele vem todo em plástico transparente, que é bem divertido para usar umas meias coloridas e ele tem um toque a mais aqui, que são essas peças metalizadas prata. Então esse aqui é o Jelly Pack, nossos sneakers da semana, três tênis super modernos, bem com uma carinha de anos 2000, com esse acabamento plástico transparente super divertido, com essas cores vibrantes que já estão disponíveis na loja online da Adidas. E eles têm uns detalhes diferentes, os tênis. A palmilha, por exemplo, aqui no Stan Smith e no Niza, ela tem um material meio atualhado, enquanto no SL Andridge ela é estampada. E esse tênis tem também mais um detalhe, que são os acabamentos num tecido que é um feltrinho, uma felpa, que nos outros dois não tem. E o Niza vem aqui com umas ponteirinhas metálicas no cadarço para dar mais um charminho. Para tirar qualquer dúvida, fica com as imagens aí do tênis no pé. Esse foi mais um sneaker da semana, com três tênis do Jelly Pack. Se você quiser comprar, o link tá aqui embaixo, bem facinho, tem também uma galeria de fotos. Não esqueça de seguir o Zine Girls BR nas redes sociais e na semana que vem a gente tá aqui de volta. Tchau!